E nós estamos vivo! Dia 2, né? No sábado, mas aqui já é feriado em Portugal Deixa eu ver quem que já tá aí, ó Tem bastante gente Olha o Marcelo! First time a man showed up first Primeira vez aí que um homem aparece em primeiro lugar Que legal, Marcelo! Elini, Cistela, Cesario Bem-vindos, guys! Bem-vindos, bem-vindos! Muito bom! Uns minutinhos aí pra gente fazer um warm-up Já que a gente entrou todo mundo um pouquinho mais cedo Todo mundo comprometido Olha aqui, o YouTube nem começou a marcar aqui ainda Porque eu acho que ele só começa a marcar depois das 22 Que é o horário da aula mesmo Que 10, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos Deixa eu ver o que tá rolando no chat aqui Hello, hello! Ó, a Suelen já tá lá em terras brasileiras E que legal! Fico feliz que você tá aqui participando da aula mesmo, né? Nessa mudança tão grande aí Jóia! Bom, é isso aí! Não pode perder a aula, não! Olha, tá esperando o voo! Que 10! Então, é isso aí! Participa o quanto você puder Chegou, chegou! Legal, Mari! Todo mundo já por aí Pessoal conectando Pessoal, vamos lá! Então, vocês que já chegaram aqui Antes, esperando o restante da galera Confirmar e conectar Confirma pra mim aí, por favor Áudio e imagem Tá bom? Áudio Áudio e imagem Áudio e imagem Fiz até a barba hoje, hein? Pra aula, ó! Hello, guys! É, aqui em Portugal Hoje é véspera de feriado E vamos ver se o pessoal vai aparecer na aula Ou se tá todo mundo Curtindo aí Véspera de feriado Todo mundo curtindo as festas de Halloween This is book season Ó lá, todo mundo confirmando Valeu, galera! Obrigado, obrigado pelas confirmações Já vamos começar, hein? Daqui uns minutinhos Vamos fazer um movie class Movie, movie class Ah, deixa eu ver se eu consigo tirar essa paradinha aqui Não dá pra tirar essa paradinha? Não dá, não dá Tudo bem Ficou na frente do nosso PDF ali Vamos lá Antes da gente começar, pessoal Recados iniciais já estão na tela Se você ainda não é Se inscreve no canal Ativa as notificações E aí, se você obviamente gostou do movie class Eu sei que ainda nem começou Mas deixa o joinha Não esquece até o final da aula De deixar o seu Very beautiful like Your thumbs up, né? Sabe que no inglês Os dedos são fingers, né? Mas o dedão eles não chamam de finger O dedão eles chamam de thumb Thumb Por isso que quando a gente fala assim Ah, me dá um joinha É thumb up Thumb up, né? Thumb pra cima Pô, galera Já vamos começar, hein? Ó, vamos lá Começando Falta ainda um minutinho Mas vamos lá Só a nossa dinâmica aqui de sempre Manda aí Quem é hashtag new E hashtag old Só pra eu saber, né? Eu sempre peço isso Sei que a galera de maioria É sempre old Mas entra aí na brincadeira Serve também pra você Pra você esticar Alongar os seus dedinhos E já começar a mandar Alguma coisa aí no chat Pra você se acostumar E saber que o chat Faz parte do Também do processo, né? A interação faz parte do processo, tá? Manda aí então Hashtag new e hashtag old Pessoal, o seguinte, ó Antes de começar Galerinha, eu queria dizer o seguinte Aprender inglês Ó, o pessoal já começou a mandar aí Que legal Antes de começar ainda Eu queria dizer o seguinte Galerinha Aprender inglês É igual aprender a dirigir Primeira vez que você senta Na frente de um volante Eu já disse isso outras vezes Mas a partir do momento Que você senta, né? Primeira vez na frente de um volante Você possivelmente sabe Ali que tem que se engatar Primeira Soltar a embreagem, né? Acelerar, guiar o carro E tal Mas você Entre você saber isso E fazer a coisa acontecer Com muita perfeição Vai um tempo Vai um tempo de prática Então o inglês é a mesma coisa Quem dirá Você saber que Poxa, né? Como que funciona A peça do motor ali Por que que eu tenho O marcha e o freio Onde passa o fluido Onde vai o cabo Onde vai a peça E tal, etc Então Não esquente com isso, tá? Eu recebi Essa semana Muitas mensagens No Instagram Falando Teacher, só te descobri agora Será que se eu assistir a aula Número 14, 13, 12, 10 Eu vou me desmotivar Eu vou me perder Não vai Porque aqui sou eu Te ensinando A guiar o carro Aqui sou eu Ensinando você A dirigir o carro Você não precisa saber A mecânica do carro Mas vai dirigindo bastante Que daqui a pouco Você acostuma Com a situação De engatar a primeira Soltar a embreagem Acelerar E guiar o seu carro Tá bom? Ó, temos alguns Hashtag news aqui Temos alguns novos Temos a Lidiane ali Que é só um hashtag Depois ela pôs lá Hashtag new Que legal Muito bem-vindos Pessoal Mesmo que você esteja Assistindo a sua primeira aula Décima 14 As aulas não são Elas não se complementam Elas são isoladas Então em toda aula Você vai aprender Alguma coisa nova Método cíclico A gente vai E a gente vai voltar Nos conteúdos passados Então fique tranquilo Tranquilo Que eventualmente Eu volto nos conteúdos Já é? Legal Bom Explicando para os novatos E relembrando também Para quem é antigo Hoje faremos uma movie class E o que é uma movie class? É uma aula Onde eu pego O trecho de um filme Um diálogo Dentro desse filme E aí a gente vai analisar A parte estrutural Depois desse diálogo Primeira etapa Eu vou passar Essa cena para vocês Vocês vão acompanhar Vão prestar atenção Em pronúncia Vão tentar ler Alguma coisinha da legenda Mas não se preocupem Porque a missão Não é entender E sim te acostumar Ali com a cena Que a gente vai trabalhar Enfim Então não é essa a mecânica Mas você vai guardar Um número De 0 até 10 Quanto você entendeu Desse diálogo Um diálogo curto Um minuto Um minuto e pouco No filme de hoje Na verdade são 4 ou 5 pessoas Participando ali Se eu não me engano Mas guarda o número Na sua cabeça Quanto você entendeu Tá bom? Depois a gente vai fazer Toda a quebra Compreensão E aí eu volto E aí eu volto No diálogo Mais uma vez E aí você vai ver Que você vai entender De uma facilidade Muito maior Por dois motivos Primeiro motivo Que você vai estar Preparado Preparada Para assistir Aquele trecho Novamente E segundo Que você Já vai estar Entendendo ali Mais ou menos Estruturalmente Vocabulário Como que funciona Esse diálogo Tá bom? Good Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu começar aqui Pessoal Seguinte Presta bem atenção Agora Porque A cena O filme Assim que eu Dou o play Aqui Ele automaticamente Já começa Tá bom? Então vamos lá Pera aí Preparados? Are you ready? Vou começar Vou começar Deixa lá Quem entrou Entrou Quem não entrou No worries Depois entra Depois assiste o começo Pera aí Deixa eu arrumar aqui Que eu preciso baixar O meu microfone Para não dar problema Tá bom? Lembrem lá Que a ideia agora Não é você entender tudo Mas guarda o número Na sua cabeça Aqui vai o filme Um, dois E Foi Você tem que escolha At least 1050 E a box full de tias A box full de tias Eu preciso Eu preciso Eu preciso E os jovens Para sign Esse contrato Ele pode Brincar O contrato A box full de tias Seguinte 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 I hope I have your support the rest of the season. I hope I have your support the rest of the season. I'm sorry, I'm really, really sorry. I'm sorry. Então vamos lá, só pra eu posicionar vocês com relação a essa cena, porque eu vou passar ela mais uma vez, eu vou passar a cena mais uma vez, mas agora eu vou te ambientar e te preparar um pouco mais, tá? Esse trecho é de um filme que chama Coach Carter. É um filme que fez um sucesso gigantesco aí na década de 90, enfim, não sei quando que ele saiu propriamente dito, mas enfim. Muito sucesso. E dentro desse trecho, ele tá ali discutindo com alguns pais de alguns alunos, referente à postura dos alunos, com relação à nota, quanto que estuda, não estuda, algumas cobranças, enfim, é isso que ele tá fazendo ali. E aí eu trouxe esse trecho porque a gente tem mais ou menos a interação ali de um grupo de pessoas. Tem várias pessoas na sala, mas as conversas, as discussões são entre o Coach Carter e dois ou três pais de alunos, né? Uma mãe, duas mães, um pai, enfim. E eu trouxe também porque eu quero que você preste bastante atenção na forma que eles falam, todos os americanos, obviamente, mas a gente tem um pouquinho ali de um sotaque, isso a gente consegue perceber no inglês, um sotaque de pessoas, assim, que usam mais no dia a dia. Tem um pouquinho de gíria, tem um pouquinho de vício de linguagem, de uma coisa que é bem natural, bem normal do americano, mas, assim, bem do dia a dia. Possivelmente aquelas pessoas ali numa situação de trabalho não utilizariam o inglês daquela forma. Então é isso que eu quero que você preste atenção agora na segunda vez que eu vou passar, tá bom? Prestem bem atenção e já já eu volto. Eu percebi, eu percebi do microfone, estava baixo. Pessoal, a altura da imagem, do áudio, perdão, do vídeo, eu não consigo aumentar, está no máximo aqui, então possivelmente se estiver baixo aí para alguém, aumenta um pouquinho, tá bom? O meu microfone aqui foi erro meu mesmo, eu que não tinha aumentado, tá? Porque eu preciso baixar para vocês, tá joia? Bom, vamos lá, pessoal. Prontos aí? Mais uma vez, Coach Carter, essa é a cena. Lembre que assim que eu der play aqui, ele já começa super rápido, então se prepara. Fone de ouvido nesse momento seria o ideal. Eu sempre recomendo fone de ouvido, mas se não tiver, tá bom? Já vamos ver a cena e eu já volto. Fone de ouvido. 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 Eu já não posso ficar tocando, passando a cena com tanta frequência, mas tudo bem, a gente sabe, são direitos autorais, eles trabalham tanto para construir esses filmes, mas calma, YouTube, eu estou usando aqui apenas para uso acadêmico, então eu posso utilizar. Bom, seguinte, pessoal, agora vamos lá. Eu quero que nessa parte tocamos, passamos aí duas vezes, agora é aquele momento que você me conta esse número de zero até dez, quanto você acha, não tem uma ciência exata por trás disso, mas quanto você acha que você captou aí dessa cena desse filme, do diálogo, dos diálogos. Vamos lá, de zero a dez, manda aí para mim, por favor. Boa, Tati, obrigado. Quando você liga o seu áudio, fica com interferência. Valeu, valeu, Tati, agora eu já sei, então, que eu não posso ligar o meu aqui. Vamos lá, sete, 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 five, four, five, five, three, four, all right, get number five, seven, six, set five, five, six, ó, tá bom, tá bom, tá numa média boa, hein, pessoal? Olha lá, todo mundo, cinco, seis, sete, que legal. Ó, o cesário cinco, sem ler e oito lendo legenda. Perfeito, mister. Segue lendo, então, depois quando chegar no dez lendo, aí você tira a legenda. Olha lá, Ana, sete, com a ajuda da legenda. That's perfect. Yeah, this is a combination, né? É uma combinação, é legenda e áudio mesmo. Tá perfeito, pessoal. Vamos lá, então, fechou. Tá bom, já me mandaram bastante aí, já tem uma média aqui, a média tá entre seis e sete. Agora, vamos lá, vamos fazer a segunda etapa da nossa aula aqui. Eu vou quebrar todo o diálogo. Eu fiz a transcrição, inclusive, quem está lá no Telegram, no grupo, vai receber a transcrição depois e esse trecho também, pra ficar praticando várias e várias vezes. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem ali os links, enfim, tudo que você precisa saber pra participar, pra seguir no Instagram, enfim, tem várias coisas. Vamos lá, pessoal. Bom, acompanha aqui no main chart e em cima aqui no nosso whiteboard, porque quando chegar a um ponto que eu julgar interessante explicar, eu faço alguns outros exemplos aqui em cima na nossa lousa branca. Tá joia? Vamos lá. Primeira parte aqui do nosso, da transcrição, né, das nossas, dos diálogos aí, ela começa dizendo lá, super rapidinho no começo, ela diz assim, ó, The state only requires that they have a 2.0 average to play. Now, you got in here, they need a 2.3. Pessoal, é só ir acompanhando comigo aí, ó, de uma forma super fácil, você já vai conseguir entender toda essa questão, ó. Por quê? Eu já trouxe em português embaixo e vamos falar sobre as estruturas também. Primeiro, o que ela diz ali, ó? Olha como é super fácil você acompanhar o inglês versus o português. O estado apenas requer, The state only requires, que eles tenham uma média de 2.3. Super normal, igual, para jogar, to play. Agora, now, você tem aqui, e aí o que eu fiz? Eu coloquei entre parênteses aqui esse que, porque no inglês não tem, não é? Olha lá, ela coloca direto, ó, You got in here, they need. E no português a gente tem essa necessidade, né? Ó, você tem aqui que eles precisam, porque se eu não tivesse esse que no português, ficaria direto, ó lá, você tem aqui, eles precisam, né? A gente tem essa necessidade. Já no inglês, não. No inglês, a grande maioria das vezes, o that, que é esse aqui de cima, né? Que no meio da frase tem essa questão também de ser o quê, ou algumas outras coisas, mas, enfim, assim, no meio normalmente ele é o quê. No inglês, eu tenho ele como opcional. Eu posso ou eu não posso colocar, depende da opção. Ou, às vezes, eu posso, e, às vezes, tanto faz, né? Então, eu preciso sempre avaliar essa questão. Mas, na grande maioria das vezes, tanto faz, all right? Ó lá. Então, para jogar, agora você tem aqui, ou seja, ela está com um contrato na mão, né? Você tem aqui no contrato que eles precisam de 2.3. E aí, ele segue explicando. Ó, vai prestando atenção nas estruturas, pessoal. Se você já tem um contato, nunca participou das nossas aulas aqui, mas já teve um contato com o inglês, vai analisando as estruturas e os meus alunos que estão aqui desde o começo, ou pelo menos quase desde o começo, presta atenção no que a gente já falou estruturalmente, como que eu construo as frases. Olha lá. If you have a 2.0, ou 2.0, né? Você percebe muitas vezes que o americano fala O de O no lugar do zero, de zero, né? Então, if you have a 2.0, you have to score. Então, se você tiver um 2.0, você tem que pontuar. You have to score, né? Você tem que pontuar at least 10.50. Ele fala 10.50, né? Ele fala 10.50, ele não fala 1.050, né? Ele não fala 1.050, ele fala 10.50. Então, você tem que pontuar pelo menos, que é o at least, que está aqui, essa expressãozinha, at least, é pelo menos, e aí 10.50, 10.50 no SAT. Esse SAT, eu não traduzi, porque SAT é a sigla de um teste americano, que eles falam, eu acho que é Standard Approval Test, eu não tenho certeza. Se for Standard Approval Test, é um teste de aprovação padrão, né? SAT. Quem estiver nos Estados Unidos aí pode nos responder. SAT. Então, pelo menos 10.50 no SAT para ser elegível, então, para ser elegível, aqui, to be eligible for an athletic scholarship. Então, scholarship, que está aqui na frente, é a nossa coisa aqui desse finalzinho dessa composição, né? Não vou usar nomenclaturas, aqui não é um lugar de nomenclaturas, então, scholarship é a coisa, e aí o athletic, que vem aqui atrás, é o adjetivo. No português, ficou lá em outra ordem, né? Então, uma bolsa de estudos atlética. Scholarship, bolsa de estudos, e a athletic, que é quase igual ali, mas com TH, é o nosso atlética. Então, para ser elegível para uma bolsa de estudos atlética. E aí, ele continua falando lá, né? If you have a 2.3, you only need 950. Ele fala 950, né? Você apenas precisa de 950. No inglês, eu consigo trabalhar com números com essa flexibilidade um pouco maior, né? Eu não preciso falar 950. Se eu simplesmente falar 950, já dá a ideia, eles já sabem que é 950. Então, if you have a 2.3, então, se você tiver, né? Um 2.3, e o only need. Olha aqui, ó, a nossa construção aqui, você precisa. A única coisa que eu pus no meio aqui é o only. Então, você apenas precisa de 950. Alright? Legal, vamos lá, pessoal, seguindo mais um pouquinho. depois na sequência que ele diz o seguinte, ó, ó, peraí, peraí, por que eu coloquei média aqui? Teacher, por que você colocou o média entre parênteses? Eu coloquei o média, pessoal, porque aqui no inglês a gente não tem, ó, você viu que na sequência ele começa assim, ó, if you have a 2.3, no sentido, se você tiver uma média de 2.0, né? Então, eu trouxe aqui para a gente entender que no inglês tem muito isso. Eu consigo, por exemplo, eu já estou falando sobre média. Então, a moça lá de cima já vem falando sobre média, 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 aqui na minha parte eu também estou falando sobre média e aí a média que a gente está falando é o adjetivo dela é um numeral, 2.0, 2.3, 2 não sei o que, não sei o que lá. Então, a partir do momento que você vai refalar algo que você já está falando, ali ele simplesmente utiliza o adjetivo. Então, ele simplesmente coloca assim, ó, if you have a 2.2, sorry, if you have a 2.3, né? Se você tiver um 2.3, ele não coloca a média. Aqui eu trouxe em português para poder explicar esse detalhe para vocês, ok? Legal, vamos lá, vamos seguir, espero que eu esteja indo muito rápido, vai acompanhando aí, abre a cabeça. Ó, agora nessa parte aqui ele fala assim, E ele diz o que? Agora, ó, literalmente, pessoal, avalia, olha, olha, qual o próximo português é do inglês, né? Faz essa analogia, faz essa comparação. Agora, 2.3 é apenas um C+, é apenas um C+, isso, olha o isso entre parênteses, vou até o final e já volto para a gente não perder o raciocínio. É, um C+, isso, não deveria ser tão difícil manter um C+, no sentido de assim, não deveria ser difícil e aqui a gente tem o should, que a gente já falou bastante sobre ele, mas antes, ó, por que eu coloquei esse isso entre parênteses? Eu sempre, eu sempre explico, deixa eu tomar uma agulha que eu já estou trocando aqui o S pelo S, estou falando igual o Cebolinha já. Eu sempre explico nas aulas o seguinte, pessoal, nós não temos como esconder a pessoa que faz ali, que compõe a ação. Sempre que eu tenho um verbo no inglês, eu preciso ter uma pessoa atrás. Por isso que no inglês, por exemplo, a gente tem o it, que é para coisas ou animais. Então, se eu tenho, por exemplo, um verbo e possivelmente é uma coisa, que está fazendo a ação daquele verbo, eu tenho que colocar o it, eu não posso simplesmente esconder. Se fosse no português, a gente começaria direto do deveria, né? Não deveria ser tão difícil manter um C mais. Aqui, a gente está usando o should, que é o modal deveria, e aí, eu preciso desse it aqui. Então, isso não deveria ser that hard, that, antes de adjetivo, para dar ênfase, então, tão difícil, não deveria ser tão difícil manter um C plus. Ok? Legal. Vamos acompanhando aí. Próximo. Olha lá. These boys are student athletes. Student comes first. O que ele disse ali? Esses garotos são alunos atletas. Alunos, entre aspas, vem primeiro. Literalmente. Olha lá. These, esses. Bopa. Boys, garotos, are, são, student, alunos, athletes, atletas, student, alunos, comes first, vem primeiro. E aí, tem essa questão desse Szinho aqui. Eu vou fazer uma pausa agora rapidinho, pessoal, para olhar o bate-papo, para fazer duas perguntas para vocês. Primeira pergunta, me responde aí. Estou indo muito rápido? Estou indo muito rápido? Ou está legal? Está conseguindo acompanhar por aí? Me responde aí. Enquanto eu tomo uma água aqui, respiro um pouquinho, né? E a segunda pergunta, já na sequência, porque deu esse espaço para você responder, é, por que que esse Szinho aqui, por que que tem esse S aí no verbo, aqui, o Szinho ali que eu deixei ele highlighted, né? Que eu deixei ele iluminado. Por que que tem esse S aí no comes, e não simplesmente come? All right. Thank you, Lou. Thank you, thank you. Oh, both Lou in sequence. Luciano e Luciano. Thanks. Okay. All right. All right. Beautiful. That's cool. That's cool. All right. Legal. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Agora é o seguinte, só me confirma aí a questão desse S de sapo. Por que que o S está alumiado, como diria o meu avô? Por que que esse S está alumiado? Não, Ari. Não é plural. Não é pelo plural, não. Boa, Marcelo. Perfect. Isso aí. Ó, vou só traduzir um pouquinho do que o Marcelo falou ali, porque ele usou umas nomenclaturas que pode ser que fique um pouco obscuro aí para algumas pessoas, tá? Esse Szinho está aqui porque ele está usando um verbo com a palavra student. E a palavra student é uma palavra. Ó lá, o Luciano mandou. It igual here are things. Legal. É mais ou menos isso mesmo. Student, então, é uma palavra. É uma coisa, né? E aí ele quer dizer que a palavra vem primeiro. A palavra student vem primeiro, né? Então, é simplesmente por isso, tá? Mas é isso aí mesmo, pessoal. Porque é terceira pessoa, tá? Não é plural. S, a questão de plural no... Pensa assim, é um verbo, né? E eu não modifico verbos no inglês para dar pluralidade. A pluralidade. Ah, não vou contentar essa palavra. Não é muito difícil essas palavras do português, não é mesmo? Eu não altero... S em verbo não é para dar plural. Verbo no inglês é uma conjugação para todo mundo tirando a exceção do S para a terceira pessoa, tá? Legal. Então, vamos lá. Vamos seguir. E aí ele simplesmente falou ali, ó. Esses garotos são alunos, atletas. Alunos vêm primeiro. E aí um pai entra na discussão e diz... Faz um som lá, né? Com a boca. Primeiro, olha lá a nossa aula de abreviações da semana passada, né? Das contrações, perdão. Não é uma abreviação, é uma contraction. É uma contração. Aqui a gente tem o gotta. Lembra lá que a gente fez a aula de wanna, gotta, gonna. Para você possivelmente que não lembra o que é o gotta, né? Essa abreviação. O gotta, ele é... Opa, igual ao got to. Olha aqui em cima no nosso quadro branco. Ele é igual ao got to. Eu faço a junção aqui para ficar mais fácil de falar. Ele vira o gonna, ok? E aí eu não preciso ter o to para depois da sequência ter o verbo. Ali no caso eu tenho o verbo where. Eu não preciso ter ele aqui. Por quê? Porque ele já está embutido. E aí fica simplesmente gonna wear. Alright? Então olha lá. It says they gotta wear coach and ties on game days. They don't want ties. E aí eu fiz o mesmo sonzinho aqui em português. E olha lá. De novo. Isso. It aqui em cima. Por isso que eu pus o it aqui. Mas o português não precisa, né? Ó. Isso diz que eles têm. Ó. Eu pus aqui também o quê? Sem a necessidade de pôr no português. Eu posso simplesmente dizer no português assim, ó. Diz que eles têm que usar ou o contrato diz ou simplesmente mostra, né? Mostra e fala assim, ó. Diz que eles têm que usar. No inglês não. Eu preciso construir na minha fala. Então eu também preciso colocar esses pontos, tá? Ó lá. It says, né? O quê? Ó lá. Foi opcional. Mas ó. It says they gotta wear. O que é esse gotta aqui? Lembra que o get pessoal do inglês? Ó. Mais uma pausa aqui em cima para o nosso whiteboard. Lembra que o verbo to get no inglês? O passado dele é got e o participio dele é got. Ou então gotten, né? Para alguns falantes aí britânicos. Gotten. Eu tenho esse verbo aqui como um grande coringa no inglês. Ele serve para chegar em algum lugar. Ele serve para adquirir. Ele serve para pegar. Ele serve para várias coisas. E aqui no nosso contexto ele está como ter, tá? Ele está substituindo ali o have. A frase dele poderia ser assim, ó. It says they have to wear coat and ties. Mas ele não quis usar o have e sim usou o get, que é o curingão. Você vai ver que serve para muita coisa, tá? Vai no dicionário e pega lá todas as opções de traduções do get. Você vai aprender a grande maioria. Pega as primeiras linhas lá que são as principais, tá joia? Legal. Vamos lá. Seguindo, pessoal. Então ele disse assim, ó. Nesse ponto aqui. Ué, isso diz que eles têm que usar, né? O wear é o verbo usar de vestir. Eles têm que usar paletó, coat and ties. Paletós e gravata. Opa, tá no singular aqui. Gravatas. Em dias de jogos. On game days. They don't ties. E aí ele fala depois a vírgula. Eles não têm gravatas, né? Com o verbo on aqui, que é possuir. Have é ter, mas aí eu tenho um sinônimo do have, que é on, que é possuir. Ter posse, né? De alguma coisa. Eu posso falar assim, ó. I own this book. I own this pen. I own this bottle of water. I own, né? Eu possuo. Não precisa ser simplesmente I have this bottle of water. Eu posso dizer I own this bottle of water. Ok? Legal. E aí ele, na sequência, diz lá, ó. You gonna supply the tie? Ele faz uma pergunta, né? Pro coach lá. You gonna supply the ties? Que o coach, que seria a pergunta. Você vai prover? Você vai fornecer as gravatas? E eu quero pegar aqui agora essa pergunta. Pra trazer aqui em cima pro nosso whiteboard de novo. Acompanha aqui, tá? Você que acha que não está entendendo, fica aí. Isso aqui é mais uma prática, tá bom, pessoal? Fica aí. Você não precisa entender lá como que o carro funciona pra conseguir dirigir. Então, eu tô mostrando aqui um motor pros mecânicos que já estão aí. Mas você não precisa entender 100% agora. Uma prática, duas práticas. Daqui a pouco você tá entendendo tudo, eu te garanto. Ó, pessoal. Seguinte. Ele fez essa pergunta aqui, ó. You gonna supply the ties, tá? Dois pontos que eu quero mostrar pra vocês aqui. Primeiro que eu tenho aqui mais uma contração, né? O gonna. E qual é a diferença do gonna pro gotta? O gonna, ele é a contração going to. A mesma ideia lá. Eu só tenho esse to aqui juntinho. Conectou. E aí, contraiu. Ficou gonna pra fluir mais fácil, certo? Mas eu lembro que eu preciso to be going, opa, to be going to, pra ser a forma de futuro que a gente falou, inclusive, na última aula, né? Então, o que que tá faltando aqui? Tá faltando o verbo to be, o are. Mas aí, tem mais um detalhe. É uma pergunta. Ou seja, agora vamos brincar aí de novo com o nosso bate-papo. Aonde deveria ir esse are aqui? Opa, aqui não. Tô apontando pra frente, mas tá aí em cima. Aonde deveria ir esse are aqui que está na nossa, no nosso whiteboard? Me manda aí. Amanda. Cadê a Amanda? Amanda Silva tá desistindo. Desiste não, Amanda. Fica aqui com a gente. Amanda, normal, normal. Primeira aula. Eu lembro em 2008 que eu comecei a fazer jiu-jitsu. A primeira vez que eu entrei na aula, o professor começou a me explicar o que que era drill, o que que era arm lock, o que que era não sei o que. Eu tava mais do que perdido. Mas aí eu fui em uma aula de jiu-jitsu, fui em duas, fui em três, fui em quatro, fui em cinco. Depois, eventualmente, eu desisti da aula de jiu-jitsu. Mas não desiste do inglês, não, tá? First, first, na frente de tudo, na frente, na frente, na frente, na frente, na frente. Perfect, guys. Muito bem. Parabéns, pessoal, que acertou aí. Exatamente isso. O ar, pra ser pergunta, tinha que vir aqui. Então, ou seja, ele, além de não colocar na ordem certa, ele removeu o ar, tá? Isso é muito comum, pessoal. Isso é muito comum. E eu sempre falo pra vocês. Esse é o inglês do dia-a-dia. Então, por isso que, às vezes, a gente fica naquela questão. Ah, eu preciso aprender regrinha, eu preciso aprender as regrinhas. Eu preciso, não falando mal da escola do Brasil, mas tem a escola cultura inglesa no Brasil, né? Eu conheço muito bem, inclusive, já trabalhei pra eles. Fantástica a escola. Mas eles pegam muito nos detalhinhos de mostrar a regra como ela é e esquecem de mostrar a regra como é no dia-a-dia, né? Que foge muito do que é. Então, esse aqui é um grande exemplo. Ao invés de perguntar, are you going to supply the dice? Que a pergunta certinha, gramaticalmente, teria que ser assim, né? Are you going to supply blah, opa, supply blah, blah, blah? A pergunta que deveria ser certinha, assim, are you going to supply blah, blah, blah? Ficou simplesmente, you gonna supply the dice? You gonna supply? You gonna supply? Porque flui muito melhor. Time is money. Legal, pessoal. Vamos lá. Vamos seguir. E aí, na sequência, ele diz assim, ó. There is, verbo haver. Então, there is a good and salvation arm store less than two blocks from here. And they got a box full of ties for 50 cents a piece. O que ele disse ali? Primeiro, eu tenho lá em cima o verbo are, né? There is, there are, there was, there were, there you be. Lembra que junção do there mais verbo to be é o verbo haver do português. Então, ó lá. Há uma loja. Eu não traduzi, pessoal, porque goodwill e salvation arm, eu coloquei porque estava em letra maiúscula. Não na minha transcrição aqui, mas lá você vai ver que ele fala em letra maiúscula. Mas a gente tem essas lojas. Inclusive, o salvation arm é o exército da salvação, que faz aqueles bazares, né, de caridade, enfim, pra arrecadar recursos, na verdade, pras causas. Então, salvation arm é o exército da salvação. Então, olha lá, ele diz. Há uma loja do goodwill e do salvation arm. Então, tem uma loja, né, do goodwill e do salvation arm. Menos de dois blocos daqui. Então, literalmente, olha lá. Less than two blocks from here. Que é menos de dois blocos daqui. E aí, and they got, e eles têm, de novo, aí o get, mas no passado agora got, substituindo o verbo have. E eles têm um box full of tais. Eles têm uma caixa cheia de gravatas. Ó, se a gente pegar esse pedacinho aqui, não é literalmente, ó, uma, que a gente já aprendeu que a e a e a e a e a uma. Uma caixa full, cheia, of, de, e aí tais gravatas. Simples assim. For fifty cents a piece por cinquenta centavos a peça. A piece no inglês é a peça. E aí, no português separado, a, opa, a peça. Alright? Legal, vamos lá. Sequência no próximo ponto aqui do nosso conversation. E se ficar alguma dúvida, pessoal, lembra aí, guarda que no final da aula a gente vai abrir lá o Perguntas e Respostas. Bom, na próxima página aqui ele diz o seguinte. E aí, perdão. Aqui em cima ainda, né, pessoal? Sorry, sorry, sorry. Baixei. Porque ainda tem mais uma falinha aqui, ó. Yo, man. Esse é bem, bem, bem ru, assim, né? Bem informal. Yo, man. What are you trying to say, huh? Yo, man. Eu não consigo imitar muito bem, né? Eu não sou muito bom, né? Eu devia ter feito aula de teatro. Yo, man. What are you trying to say, huh? Ele disse ali, você, cara. Esse yo é simplesmente o you. É simplesmente você, né? Quando você chama alguém, assim, na rua, sabe? Assim, you, você, você, você. Aí, na rua em inglês, eles falam yo, yo, yo. É simplesmente esse, tá? Peraí, deixa eu prender aqui. Solto o meu microfone. Bom, tô de volta. Olha lá, ele fala. Você, cara, o que você está tentando dizer, huh? De novo. Olha a pergunta que ele fez. Falta aqui o ar, não é? Entre o what you, teria que ter o ar. Então, what are you trying to say? Por que eu sei que é o ar ali? Vamos fazer mais uma perguntinha aí. Vamos aproveitar que a gente tá hoje, hoje é a sábado de feriado aqui em Portugal. Vamos interagir bastante no bate-papo, hein, pessoal? Ó, por que que eu sei que aqui teria que ser o ar? Me diz aí. Me diz aí. Por que que aqui teria que ser o ar e não o do? Eu devia ter feito de sim ou não, né? Mas, ó, me explica aí. Me explica aí. Por que que teria que ser o ar? Em poucas palavras, tá, pessoal? Por que que teria que ser o ar e não o do? Enquanto isso, eu vou cantando uma música pra vocês, tá? Deixa eu ver. Não, não sei cantar, não. Brincadeira. Eu vou cantar sim. Porque a pessoa é you. Legal, mister. Não, é. É por isso também. Mas a minha pergunta era o seguinte. Por que que o you... Por que que o ar e não o do, por exemplo? Por que que o ar e não o would? Por que que o ar e não o did, por exemplo? Por causa do you. Quase. Tá, mas legal. É o estar. Mas o que que me indica ali que eu preciso estar? Ó, vou refazer minha pergunta. Eu acho que eu não fui claro na pergunta. A pergunta é o seguinte. Ainda não é, Marcelo? Não é. Verb to be, mas... Aê, Dani, você chegou aonde eu queria. A Daniela chegou ali onde eu queria. Eu sei que aqui teria que ser o verbo to be. Não é pelo what e não é pelo you. Eu sei que aqui tem que ser o verbo to be. Porque aqui na frente eu tenho um verbo no ing. Olha lá. Eu tenho um verbo no movimento. Na ação acontecendo, tá? Então, eu teria mais ou menos a pergunta, se fosse no português ser, no ar. Eu teria a pergunta assim, ó. O que você tentando dizer? O que você tentando dizer? Mas a gente sabe que tem que ser o que você está tentando dizer. Por isso que eu tenho o ar aqui, tá bom? Dani, parabéns, viu? Vou anotar aqui, ó. Você ganhou uma estrelinha na aula de hoje. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Seguindo. Bom, aí na próxima fala lá embaixo, né? Primeiro ele perguntou assim, ó. Você, cara, o que você está tentando dizer, né? What are you trying to say? O que você está tentando dizer? Aí ele pega e fala pra ele assim, ó. Oh, we should get to shop at Goodwill and Salvation Army. Aí ele fala assim, né? Ele faz a mesma indagação ali. Ah, nós somos muito bons para comprar no Goodwill e no Salvation Army. Mais uma vez aqui, pessoal, ó. Agora eu tenho o tio aqui antes de Good pra dar ênfase no Good, né? No bom. Então, ó. Ah, nós somos muito bons para comprar no at. Por que que tá o at aqui? Porque Goodwill e Salvation Army são lugares específicos. Pôs o nome e lembra que at é a preposição, né? Pra quando eu for específico. Pra especificidade, ó. Consegui falar essa palavra de uma vez, hein? E aí, por isso que eu tenho o at aqui. E aí ele simplesmente disse isso, ó. Nós somos muito bons para comprar no Goodwill e no Salvation Army, né? Nessas lojas. E aí ele confirma. Ele faz até uma perguntinha depois. Is that it? No sentido de é isso? Is that it? É isto? E aí, uma das mães lá fala assim, ó. Yeah, I am that broke. I am that broke. E isso é muito americano e muito, muito informal. E eu vou explicar aqui pra vocês. Isso gramaticalmente não existe, tá? Não existe, mas você também verá com muita frequência aí nas suas batalhas do inglês. O que é esse and teacher? And, pessoal, ele pode ser o seguinte. Ele pode ser qualquer auxiliar e qualquer, por exemplo, verbo to be na negativa. De novo, vou repetir, ó. Isso você não vai entender. Você vai ter que aceitar. Esse and no inglês que está aqui em cima, ele pode substituir numa linguagem bem informal qualquer dos auxiliares ou qualquer dos verbos to be, por exemplo, na negativa. Por exemplo, aqui nesta frase que ela constrói, que ela fala ali, ela fala o seguinte, né? Ela fala, ó lá. Yeah, sim, eu não estou tão quebrada. Se ela fala eu não estou tão quebrada, aqui o que teria que ser? I am not. I am not that broke. Usou that de novo antes do adjetivo pra dar ênfase, né? Pra ser o tão quebrada, mas, ó, aqui no lugar desse and seria, é, eu não estou tão quebrada. Então, I am not that broke. Mas ela poderia falar alguma coisa assim, ó, vamos fazer uma outra frase de exemplo aqui, ó. Você vai ver assim, por exemplo, I am, mas não usem, viu, pessoal? Isso, isso é, eu nunca uso isso no inglês, isso é bem, bem, assim, bem informal mesmo, bem, bem das ruas. I am working tomorrow. Eu posso falar assim, ó, I am working tomorrow. Yo, man, I am working tomorrow. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei nessa, nessa, deixa eu tirar esse E aqui, que esse é do filme. I am working tomorrow. Eu fiz o quê? Eu peguei e não coloquei nem o will e nem o verbo to be do futuro, porque seria alguma coisa assim, ó, I will not be, né? Ou melhor ainda, abreviadinho lá, I won't, que é um pouco mais informal. Mas ainda aceito em qualquer circunstância. Então, I won't be working tomorrow. Eu não estarei trabalhando amanhã. Tiro tudo isso aqui e coloco I am. Olha lá, I am working tomorrow. Opa, teve por lá. I am working tomorrow. Simples assim. Ou eu posso falar simplesmente assim, ó. I am working yesterday. Você vai vir em diversas circunstâncias. Isso aqui gramaticalmente não existe. Então, qualquer auxiliar, qualquer verbo to be na negativa, eles vão colocar esse ante ali pra utilizar. Tá jóia? Deixa eu ver se eu não tá todo mundo desesperado no bate-papo aqui. Ninguém tá desesperado. Então, não mandem nada aí, que eu não tô no bate-papo. Já fechei o bate-papo, tá? Só gravem isso onde vocês virem esse ante, ele vai ser um auxiliar ou um verbo to be na negativa. Não importa o tempo verbal. Então, ela disse isso. Ela disse assim, ó. Sim, eu não estou tão quebrada. Ou seja, sim, eu sou muito boa pra comprar no Salvation Army ou pra comprar lá no Goodwill. Ok? Na próxima fala. Ó. This is crazy, né? É a outra mãe lá que fala. This is crazy. A dress code and they have to sit in front row in class. And they have to sit in the front row in class. Crazy, né? O que ela quis dizer ali? This is crazy. Isso é loucura. Simples assim. Nui, cru, direto e reto. Isso é loucura. A dress code. A dress code. Um traje. Quando a gente fala assim, qual o traje da fé? O traje da festa é black tie. O traje da festa é social, esporte fino. Isso, esse traje no inglês é dress code, tá? Então, ela quis dizer que é loucura. Agora, eles têm um traje, que é lá as gravatas e o paletó. E eles têm que sentar na fila da frente na aula. Nossa, que loucura, né? E aí, ela conclui. Ela diz assim, ó. This is basketball, man. This is basketball, man. E ela diz o quê? Isso é basquete, cara. No sentido de, pra que tudo isso se é simplesmente basquete? E aí, ele fala. And basketball is a privilege, man. E olha o que ele usa aqui. Ele usa o man. Esse man, pessoal. Ó, a pronúncia é próxima dessa aqui, tá? Vamos treinar uma pronúncia aí agora, ó. Esse aqui é simplesmente man. 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 Você viu que é man. A gente sabe pronunciar man, que é o cara. Agora, esse aqui, pelo fato, só pelo simples fato dele terminar em M, a nossa pronúncia final, eu fecho a boca. Toda palavra no inglês que termina com M, eu fecho a boca. Então, por exemplo, mãe, mamãe, vai ser mam, mam, sam, que é um verbo de summarize, né? De abreviar, sam, porque ele fecha com M, ele acaba com M no final. Essa palavra aqui, ela vai ser, além da consoante, da vogal, perdão, no meio, ser mais longuinha na pronúncia, eu fecho no final. Então, vai ser mam, 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 tá? Ele diz, olha lá. And basketball is a privilege, mam. No sentido de que basquete é um privilégio, e esse mam é senhora. Esse é bem formal, tá? Ele tá sendo super respeitoso ali, bem formal. E aí, no final, depois da sequência, ele fala. Deixa eu iluminar aqui. If you want to play basketball on this team, these are the simple rules you have to follow. If you want to enjoy the privilege. Se você quiser, ó, se eu seguir aqui em cima e nem for lá pela tradução, ó, é super literal. Se você quiser jogar entre dois verbos, won't é querer, play é jogar, entre dois verbos, sempre o to, dois verbos, to, dois verbos, to. Então, se você quiser jogar, ó, opa, desiluminou. Então, basquete, on this team, nesse time, these are, estas são, the simple rules, a única coisa que aqui eu preciso inverter adjetivo primeiro. Então, essas regras são, essas são as regras simples que você tem. To follow, seguir. De novo, olha lá. Have é o verbo ter. Follow é o verbo seguir, no meio to. Então, a simples é a que você tem que seguir. Se você quiser, curtir, de novo, olha lá, que bacana essa frase, pra martelar bastante. Won't querer, enjoy, curtir, no meio to. Então, se você quiser, curtir, that privilege. Este privilégio, super literal, a única exceção que eu tive, pessoal, foi inverter o adjetivo simples antes dos regras. Antes das regras, né? Mais nada, alright? Seguindo, fica aí que eu já vou tocar de novo pra você me falar quanto você tá entendendo agora, pessoal. Bom, desiste não, hein? Quem disse que seria fácil? Inglês não é fácil, inglês é simples, tá? Olha lá. Now, if you decide to follow the simple rules, I need you and the boys to sign this contract. Agora, se você decidir seguir estas regras simples, eu preciso que você... Olha lá, de novo, que entre parênteses, né? Porque eu não tenho no inglês, opcional. Eu poderia montar no inglês, assim, ó. I need you... Oh, não. Simple... Olha lá. I need you... I need daddy you and the boys to sign. Mas, ó, pra mim, ele até tem um sonzinho. Ele soa meio estranho se eu colocar esse Q. Se der, deixa fora melhor, tá? Então, eu preciso que você e os garotos assinem este contrato. E aí, depois, na sequência, they can bring the contract to practice tomorrow if you come to practice, né? Porque ali ele fala uma coisa, depois ele olha para os garotos e fala se vocês vierem. O que ele disse ali? Vocês podem trazer o contrato para o treino amanhã se você... Olhou para os garotos e falou se vocês vierem para a prática, né? Ó, you come. Lembra que you é tanto você ou vocês, tá? E, ó lá, o verbo não mudou também. Se fosse você pode ou você vem e you come, como é aqui, vocês podem vir ou vocês virão. Se vocês vierem, né, no caso, porque é uma condição, you came também, a mesma forma, tá? E aí, depois, ele começa a agradecer ali, ó. Eu quero agradecer todos vocês, eu quero agradecer vocês todos ali, só para ficar sentindo na ordem, por virem e por mostrarem o seu apoio. E aí, no finalzinho lá, ele diz... And I hope I have your support for the rest of the season. E eu espero ter o seu apoio para o resto da temporada. Alright? Simples assim. Pessoal, olha lá, décima quarta aula. Mesmo você que ainda não participou das outras aulas, mas para vocês que participaram das outras, ou pelo menos quase todas, né? A gente viu um trecho de um filme, poxa, um minuto, um diálogo de um minuto, e toda a estrutura que tinha aqui, a gente já conversou. Vocês agora acreditam em mim? Vou fazer uma pergunta aí para o pessoal que já está antigo aqui. Deixa eu voltar aqui um pedacinho, ó. Deixa eu voltar lá no comecinho para ficar essa tela aqui para vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está mais antigo aqui. Na terça-feira eu mostrei para vocês a forma que a gente consegue praticar, e eu mostrei um diálogo no New York Times. E agora eu estou mostrando aqui para vocês um trecho de um filme super normal americano, de um diálogo que retrata a realidade, é um filme fantástico. Agora vocês confiam em mim que o inglês é extremamente simples? De novo, pessoal, não confunda simples com fácil, tá? Fácil é super fácil, é uma coisa mais fácilzinha. Agora, simples, e por isso que eu sempre falo simples assim, porque ele é simples, mas ele requer o quê? Um pouco de esforço, um pouco de dedicação, tá bom? Me responde aí, é simples ou não é? No problem, Silvia, depois você assiste a gravação. Muita gente hoje não ia conseguir participar mesmo por causa do Halloween, tá? Por isso que eu deixo uns dias aí as aulas no ar, tá joia? Então vamos lá, galerinha, para o pessoal que está aqui desde o começo, me diz aí, simples ou não é? Eu já vou passar agora mais uma vez para vocês acompanharem o diálogo. Sim, olha lá, isso é bom. Alguns dos sims aparecem, sim, sim, é simples. Malvina, isso é beijão, obrigado por ter concluído comigo. Cesário, também. Mais ou menos, isso aí, Ingrid. Mas tá bom, já gostei um pouco da confiança, hein? Mais ou menos não é não, então eu já gostei. Mais simples que português é, lá. Mais simples que português é, that's good. All right. Fácil não, precisa de muita dedicação, exatamente. More than português. Beautiful, Marcelo, thank you. All right, guys, so, next phase and the last phase, actually. A última fase aí, eu vou passar mais uma vez. Vocês acompanhem e depois, no final, vocês vão me contar quanto dessa vez vocês entenderam, tá bom? Pode parar aí com o bate-papo e eu já volto. Acompanhe mais uma vez o diálogo. Acompanhe mais uma vez. Acompanhe mais uma vez. Não, não. Isso dizem que eles têm que usar a roupa e a tia no game day. Eles não têm tia. Você vai comprar a tia? There's a Goodwill e a Salvation Army store less than two blocks from here. They got a box full of tia for 50 cents apiece. Não, mano, o que você está dizendo, hein? Oh, we too good to shop at the Goodwill and Salvation Army? Is that it? Yeah, eu não tenho quebrou. Isso é louco. A dress code e eles precisam de ir na front row in class? Isso é basketball, mano. E basketball é um privilégio, mano. Se você quiser jogar basketball no seu time, esses são os simples rules que você precisam de seguir se você gostar de que você gostar de que esse privilégio. Agora, se você decide de seguir esses simples rules, eu preciso de você e os garotos para signar esse contrato. Eles podem trazer os contratos para praticar amanhã. Se você vier para praticar. Eu quero agradecer a todos por verem e mostrar seu suporte. E eu espero que eu tenha seu suporte no resto da temporada. E agora, vou passar pela última vez, prometo. YouTube, calma, YouTube. Segura aí, pessoal. Daqui a pouco a gente já conversa um pouquinho mais. Só mais um minutinho. Assista aí mais uma vez. E aí A state only requires that they have a 2.0 average to play. Now, you got in here, they need a 2.3. If you have a 2.0, you have to score at least 10.50 on the SAT to be eligible for an athletic scholarship. If you have a 2.3, you only need 9.50. Now, a 2.3 is just a C+. It shouldn't be that hard to maintain a C+. These boys are student-athletes. Student comes first. Uh-uh. It says they got to wear coat and ties on game days. They don't own ties. You gonna supply the ties? There's a Goodwill and a Salvation Army store less than two blocks from here. They got a box full of ties for 50 cents apiece. Oh, man, what you trying to say, huh? Oh, we too good to shop at the Goodwill and Salvation Army? Is that it? Yeah, I ain't that broke. This is crazy. A dress code and they have to sit in the front row in class? This is basketball, man. And basketball is a privilege, ma'am. If you want to play basketball on this team, these are the simple rules you have to follow if you want to enjoy that privilege. Now, if you decide to follow these simple rules, I need you and the boys to sign this contract. They can bring the contracts to practice tomorrow if you come to practice. I want to thank you all for coming out and showing your support. And I hope I have your support for the rest of the season. All right, agora estou de volta e pergunta final, me dizem aí, me contem aí, por favor, agora de zero a dez, quanto você entendeu depois que a gente fez a quebra do diálogo, tá bom? Manda aí. E aí eu já estou na parte do question and answers, guys. E aí a gente já entra na parte do Q&A também, que é vocês me perguntarem tudo o que vocês querem saber. Não vou nem escrever aqui, né? Quando é PDF eu não consigo colocar lá o question and answers. Vamos lá. Ó, a Madalena já mandou nine, que legal. Manda aí, galera. Please. Ó, Liliana, fico super feliz, viu, de estar te ajudando, de você estar entendendo, né? Que legal. Bacana. Thank you. É isso aí. É muita prática. Boa, Malvina. Faiva. É, mas você atrasou, né, Malvina? Como você chegou atrasado que você foi comemorar duas residências. Talvez a segunda residência que seja. Parabéns, parabéns. Só para eu comemorar, parabéns. Nove, mas eles falam muito rápido. Falam mesmo, Mr. Fabio from São Paulo. Falam, eles falam rápido, né? Especialmente quando é o inglês, assim, mais da rua e etc. É isso aí, eles falam mesmo. Voltei, pessoal. Pronto, agora eu estou aqui. O que aconteceu é que eu usei o trecho de um filme, né? E aí o YouTube não deixa utilizar, mas enfim, estou de volta aqui para a gente finalizar aí o nosso bate-papo. Mas muita gente já saiu, ó. Acho que o pessoal viu, achou que possivelmente já tinha acabado a aula. Mas vamos lá, pessoal. Vamos na parte aí dos question and answers para eu tirar todas as dúvidas que você possivelmente tem aí com relação ao que a gente bateu um papo aqui hoje. Me manda aí. Eu vi que tinha algumas perguntas. Alguém que perguntou se era para utilizar de uma forma mais informal ou não era. Não lembro agora a pergunta ficou muito lá para cima. Me digam aí. Me perguntem novamente o que vocês querem saber que este é o momento de eu ajudar vocês. Ou fora isso, como eu posso te ajudar com o inglês? Eu já te respondo aqui ao vivo também. Vai lá. Foi já aqui. Ele bloqueou. Ele bloqueou porque eu estava usando o trecho de um filme, né? E filme tem direitos autorais. E ele não sabe o que eu estou aqui usando de forma didática, pedagógica, né? Para ensinar. Ele acha que eu estou fazendo uma pirataria. Exato, Marcelo. Eu vi o que o Marcelo falou lá. Eu tenho que pagar os direitos autorais para o Samuel L. Jackson. Não, Ari. Ari, Ari, é o seguinte. As contrações podem ser escritas também, mas se for uma mensagem informal. Uma mensagem para um amigo no WhatsApp. Se for uma mensagem assim. Ou até um e-mail para um WhatsApp, tudo bem. Um e-mail no WhatsApp não. Uma escrita no WhatsApp, né? Um e-mail para um amigo, não para o WhatsApp. Se for uma mensagem para um amigo, por e-mail, pode ser também. Mas nunca formalmente, tá? Isso aí. Obrigado, Kelly. Não esqueçam de deixar o like, please. Por favor, pessoal. Fala um pouco sobre quando usar o do e o to be na pergunta. Fala, Marcelo. Falo sim, mas assim. É só a diferença. Vou usar aqui em cima o whiteboard. A diferença é o contexto. Se você precisar de uma ação acontecendo, você vai usar o verbo to be. Se você não precisar de uma ação acontecendo, é o do. Então, ó. Do you, do you have a house? Eu não preciso estar acontecendo, né? Do you have a house? Você tem uma casa? Agora, se eu quiser perguntar assim, por exemplo, ó. Are you buying a house? Aí eu quero perguntar com o movimento. Então, de cima, você tem uma casa e a de baixo, você está comprando, né? Lembra que o ing ali é o movimento. Então, você está comprando uma casa? Aí eu preciso dele. Tá bom? Teacher that hard and too good. O que mais podemos usar? Em que sentido, Mari? Para dar ênfase? Pode usar se for. Você pode usar o very good. Pode usar o... Se for para dar ênfase, né? Você pode usar o so good. É nesse sentido? Porque usou o got e não get quando eu disse eles têm a caixa cheia. Porque ali... Legal. Bem visto, viu, Luciano? Ele usou porque ali, na verdade, seria uma conjugação no tempo perfeito. Seria alguma coisa assim, ó. They have got a box full, né? They have got a box full. Que é usando o quê? O presente perfeito. Então, eles têm uma caixa cheia. Quando você tira o have e deixa só... Ele fez o quê? Ele só comeu o auxiliar ali. Aí você usa simplesmente o got, né? Você usa só o verbo e não o auxiliar, tá? Por exemplo, você vai ver muitas situações onde as pessoas vão falar assim. Peraí. I got some money. I got some money, né? I sempre no maiúsculo, tá, pessoal? I got some money, né? Eu tenho um pouco de dinheiro. Mas, poxa, se é eu tenho, não teria que ser I get some money. Mas é a mesma ideia. Eu simplesmente tirei o have daqui. Ao invés de falar I have got some money, eu só como isso aqui. E aí essa... Como se fosse uma expressãozinha, né? Isso já não tá nem mais gramaticalmente errado ou não. É simplesmente I got some money. Tá bom? Espero que tenha respondido. No filme eles não usaram o are e nem o do. A gente pode fazer isso também. Já que se você se sentir confortável em já fazer uma pergunta, porque você vai usar a entonação certa, a pessoa que está conversando ali, ela vai entender que é uma pergunta, pode. No dia a dia, bem natural. Agora, se for numa situação comercial, se for num trabalho, uma entrevista, muito menos, tá? Pessoal, já vou liberar vocês aí, só mais um minutinho, tá? Então, se for nesse sentido, pode, tá bom? Mas tem que estar confortável em usar. Se você não estiver confortável ainda, usa certinho. Porque se você usar certinho, 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 e depois você... Usando tanto certinho que você vai ter a capacidade ali de brincar, né? De falar, opa, agora eu já tô dirigindo muito bem, então eu já posso dar um cavalo de pau. De nada, Luciano! Acho que era isso, pessoal. 11h03, não vou segurar vocês mais. Quem está aqui está na véspera de feriado. Muitas das pessoas já saíram ali, outros acharam que por causa do bloqueio não voltaria mais. Muito, muito... I have money is correct. I have money is correct indeed, Ari. Sim, está correto, sim, tá bom? Pessoal, vou liberá-los. Tenham todos um bom feriado para quem estiver. Espero que... E um bom final de semana para quem não estiver, que estiver no Brasil. Aproveitem os dias aí do final de semana para praticar um pouquinho mais. E se você quiser, eu recomendo. Eu vou mandar agora já no grupo do Telegram o pedaço aqui do filme e também a transcrição para você fazer como se fosse um ator ali ensaiando para uma peça de teatro, né? Veja...